Esses exercícios são para você que tem hérnia de disco. Você vai fortalecer o seu abdômen junto comigo. São três variações de prancha. A gente vai começar com a prancha seis apoios. Cotovelo lá no chão e você vai alinhar ele com o seu ombro. Esses exercícios são para o nível intermediário. Segura. Não deixa a sua lombar formar uma hiperlordose. Descansa. Pode descansar em uma posição bem confortável. E vamos para a segunda prancha, que é a prancha com os braços estendidos. Estende também a perna lá atrás. Se ficar difícil, pode encostar o joelho no chão, mas fica nessa mesma posição. Cuidado para o seu tronco não cair, para não formar hiperlordose. Segura. E descansa. Pode descansar, que a gente vai para o nosso terceiro exercício da série. Bora lá. Vai colocar cotovelo no chão e vai ficar na posição da prancha seis apoios. Agora, a gente vai movimentar os pés. Vai tirar um pé do chão e o outro. E vai movimentando, tentando não girar o seu quadril. Continua, tá quase acabando. E descansa. Agora, a gente vai voltar e vai fazer de novo a prancha seis apoios, que é a prancha com o cotovelo no chão. Quanto mais afastada tiver a sua perna lá atrás, mais fácil vai ficar. Segura. Segura, trava. Segura, segura. Contrai glúteo, trava abdômen, não deixa cair. Pode descansar. Essa posição descansa bem a sua coluna. E vamos lá. Braços estendidos. Estendeu a perna. Segura. Se você sentir que o seu quadril tá caindo, sobe de novo. Pode colocar o joelho no chão se tiver muito difícil. Continua. Descansou. Relaxa. Respira. E vamos de novo. Prancha. E estendeu a perna de novo. Vai alternando lá em cima, tentando não girar o quadril. Se você precisar, pode afastar seus pés. Vamos. Vai queimando esse abdômen. Para deixar seu abdômen forte, coluna forte. E se livrar das dores. Continua junto comigo. Vai fazer de novo. Segura lá na prancha. Segura, segura. Deixa o abdômen queimar, deixa doer. Só não pode sentir dor na lombar. Descansou. Vamos de novo. Prancha agora com os braços estendidos. Segura. Segura. Como que você tá aí? Tá cansando já? Pode descansar. Relaxa a lombar. Essa posição é ótima pra relaxar a lombar. Volta lá pra prancha. Vai segurando. E alterna as pernas lá. Vamos. Descansou. Agora já tá indo mais rápido. E aí, você gostou desses exercícios? Me conta aqui nos comentários. E se você quiser saber mais sobre a minha consultoria online, é só clicar no link da descrição abaixo. E você vai falar diretamente comigo. Depois de uma avaliação, eu monto um treino específico pra você. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E aí, essa daí? Só clicar olexão.